O que é o Nego? Olha o Nego! 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 Vem cá, viada! Vem! Vem cá, viada! Vem! Vem cá, viada! Cadê o Nego? Ê gente! Anda Nego! Pega as duas mãos, Nego! Oxi! É nada! Eu sei que é a mais mole! Ó! Ó! Que isso, gente! É quase chegando! Vai lá! Puxa! É mesmo! Com certeza! A sua bunda é a mais pesada, né? É aqui, Nego! Não, Nego! Não, Nego! Aqui, ó! Ó! Arragaçou também a grama toda! Chegamos! Chegamos! Vão direitinho! Você tá no frito agora? Nossa Senhora! É mais velho! Vamos lá! Olha aquela! Gente, eu sou a mais velha, né? É! É! Tá bom! Você tá no frito agora? Não! É cheio! Olha! Agora que tá filmando! Olha! Agora que tá filmando! Agora que tá filmando! Tchau! 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 Tchau!